Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia 1º de janeiro de 2020. Estou fazendo esse vídeo aqui diretamente de Londres, na Inglaterra, e eu estou passando aqui rapidinho para desejar um feliz ano novo a todos vocês. Eu não podia deixar de vir aqui e desejar tudo de melhor, tudo de mais maravilhoso, um ano repleto de prosperidade, saúde, muita paz, muito amor, muito dinheiro, muito sucesso, muita coisa boa. E para quem me acompanha no Instagram sabe que eu estava na Holanda semana passada, fiquei uma semana por lá, estava viajando de holidays, peguei uma semana de férias nesse meio tempo de Natal e Ano Novo. Voltei para Londres na segunda-feira e continuei de férias essa semana, até hoje, quarta-feira, amanhã começando um trabalho novo, que eu ainda preciso atualizar vocês. Quem sabe no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas eu espero que vocês estejam bem, estejam super bem, curtindo essas férias de janeiro, que eu sei que no Brasil é muito calor agora. Então, desejo para vocês umas férias maravilhosas, para quem está de férias ou para quem começa e volta a trabalhar amanhã, um ótimo trabalho, assim como eu amanhã. de manhãzinha estamos em um trabalho novo. E é isso. Sem muitas novidades. Tenho muitos vídeos da Holanda, tenho muitas coisas sobre os passeios da Holanda, sobre culinárias do país. Quero editar tudo e postar aqui no canal para vocês. Espero que dê para fazer rápido. E é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de vocês. Mais uma vez, um feliz 2020. Que todos os seus sonhos se realizem. E é só a gente ir atrás deles que eles se realizam. Prova viva disso. Um beijo grande, meus amores. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E éлять muitos sigos. Um beijo grande, meus amores. Obrigado.